Esse é o Portal Miradouro, está nessa tarde de sexta-feira, conversando aqui com o Paulo Henrique e com a Sandra, que é gerente de vendas, gerente geral aqui das lojas Bazar Pomeu, e mais um ano fazendo essa festa para as crianças. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui em Miradouro. Olá, Daniel. A gente está realizando mais uma festa das crianças, muito tradicional aqui em Miradouro. A gente amanhã vai estar em Pedra Dourada, realizando também essa festa. A gente está aqui desde o meio-dia já, olha a quantidade de clientes, amigos e parceiros, né? Então, Sabrina, a gente está muito feliz de poder fazer esse evento tradicional e é uma forma que o Bazar Pomeu retribuiu todo o carinho que as crianças têm com a gente, os pais, todas as pessoas, né, Sabrina? Isso. Nós queremos agradecer a minha presença de todos os pais, todos os clientes, que trouxeram a galera e a criançada mesmo para a partida. Show de bola, galera. Venha para a festa.